Isso aqui é o Espírito Santo, preste atenção. Está cheio de Espírito Santo, você não perde o domínio próprio não, irmão. Não vá subir em pau de sebo no meio do culto dizendo que está cheio de Espírito Santo, como tem um pastor na igreja, reverendário Val. Tem um pastor na internet, o pastor metralhadora, já viu? O pastor peão, fica rodando assim, diz que está cheio de Espírito Santo. Não é coisa nenhuma. Quanto mais cheio de Espírito Santo você tiver, mais domínio próprio você vai ter. Meus irmãos, primeiramente já quero dizer aqui nesse vídeo que eu não sou contra o Pentecorte. Eu sou pentecostal, nasci na igreja Pentecostal Assembleia de Deus de Belém, mas eu acho que tem coisas que são desnecessárias, porque 90% das coisas que acontecem dentro da igreja é só emocionalismo. Tem coisas que não edificam nossas vidas. Eu já vi pessoas que estavam dentro da igreja pulando, gritando, glorificando a Deus, mas a vida dela estava toda errada lá fora. Ou seja, o que vai edificar a vida de uma pessoa isso aqui, sendo que não vai ter transformação de vida, não vai ter mudança de vida, não vai ter renúncia. E como o pastor disse aqui nesse vídeo aqui, quanto mais cheio do Espírito Santo você estiver, mais domínio próprio você terá. Conforme está escrito em Gálatas 5, 22. Ou seja, nós temos que ter muito discernimento, orar e pedir para Deus muito discernimento é para saber discernir o que é o Espírito Santo e o que é o emocionalismo. Amém? Qual a opinião dos irmãos sobre esse vídeo aqui?